Olá gente seja bem-vindos a mais um vídeo do canal e o Rodolfo como vocês sabem atende todos os fãs que vai até ele com muita simpatia Rodolfo atenda a todos junto com seu compadre Israel que é um pouco reservado mas muito gente boa também a dupla tem o maior carinho com os fãs porque sabe que sem ele é impossível o sucesso da dupla e até as crianças retribui todo esse amor é o caso desse garotinho aí todo desenrolado que cantou até com o ídolo que fofo não é veja a seguir no vídeo e deixa o seu joinha e a sua inscrição um grande abraço e até a próxima se Deus quiser a pena que cê é para frente deu uma porrada gente como é que é seu nome mesmo vai curtir o show hoje vem para tomando um alô para a turma aí